Sei que tomei decisões erradas e assumo Não reguei a semente Mas preciso de você pra seguir em frente Pro amor da liga é preciso carinho Sei que tenho falhado, mas não quero estar sozinho Tenho medo e há motivo, sei o que vivemos Mas o mundo é bem mais do que o conhecemos Te acordar com aquele vejo logo de manhã Te amo mais do que ontem, menos que amanhã Te acordar com aquele vejo logo de manhã Te amo mais do que ontem, menos que amanhã Diz que nunca vai estar longe Diz que não sai da minha vida Diz que não preciso temer Diz que eu ficar sempre com você Me deixa abraçar o teu corpo Me deixa entrar no seu coração Me deixa tocar seu lindo rosto Me deixa dar asas à imaginação Pro amor da liga é preciso carinho Sei que tenho falhado, mas não quero estar sozinho Tenho medo e há motivo, sei o que vivemos Mas o mundo é bem mais do que o conhecemos Te acordar com aquele vejo logo de manhã Te amo mais do que ontem, menos que amanhã Te acordar com aquele vejo logo de manhã Te amo mais do que ontem, menos que amanhã Me diz que nunca vai estar longe Me diz que não sai da minha vida Me diz que não preciso temer Me diz que eu ficar sempre com você Me deixa abraçar o teu corpo Me deixa entrar no seu coração Me deixa tocar seu lindo rosto Me deixa dar asas à imaginação Diz que nunca vai estar longe Diz que nunca vai estar longe Diz que não sai da minha vida Diz que não preciso temer Me deixa ficar sempre com você Me deixa abraçar o teu corpo Me deixa entrar no seu coração Me deixa tocar seu lindo rosto Me deixa dar asas à imaginação A imaginação A imaginação Asas à imaginação Asas à imaginação Amém